Bem, a seleção da Venezuela que havia tomado de 5 a 0 em Caracas apareceu no Maracanã para cumprir o segundo compromisso. Agora, também o Brasil na condição de amplo favorito. O pessoal esperava a repetição naquela goleada. Aí Tostão, Tostão, Tostão e o gol do Brasil. Extrema habilidade de Tostão fugindo da cobertura do goleiro venezuelano. E a festa da torcida brasileira. Também mais de 125 mil espectadores do estádio Marufilho Maracanã. Boliviano, Olavo Ortubi, era o ato dessa partida. Jairzinho escapou, Edu correu para receber, a bola foi lançada no meio. Aí soltou, apareceu Tostão, mais um gol. Aproveitou o Rodote, 2 a 0 para o Brasil. Esse jogo foi no dia 24 de agosto, 69. As feras do João Saldanha infernizavam ali as defesas da Colômbia e da Venezuela. O Gerson nem deu o combate, nem precisou. Ameaçou apenas. O Brasil contava ainda com o Félix no gol. Carlos Alberto, o Jamadias, o Joel Camargo e o Rildo na defesa. Piazza e Gerson no meio. Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu lá na frente. Olha o passe do Gerson. Que perfeição, hein? Matou Tostão, fez a finta, foi empurrado. Em vantagem, tocou cruzado. E mais um gol do Brasil. Mais um gol de Tostão para o Brasil. Com isso, a Venezuela vai ficando para trás. E as feras brasileiras vão em frente. Tostão atravessava uma fase sensacional. Ratificado depois no Mundial de 70 no México. Edu. Esse também pintava como poucos, hein? E mais um gol brasileiro. É, soltou a bola ali. No meio. Rebota era infalivelmente do ataque do Brasil. Aí descida do Rildo. Pelé. Brasil ensaiando mais uma goleada. Sobra para o Tostão. Foi, pênalti. Ah, sem dúvida alguma. Boliviano Ortube nem pensou duas vezes para marcar o pênalti. Não adianta nem protestar. Bem, os vênaltos do Lando choram por chorar. Porque na realidade o pênalti aconteceu. Foi marcado em cima. O Brasil vai de vento em poupa. Tem a chance de mais um gol. E ele faz mais um gol para o Brasil. Combinado o pênalti. Brasil aos pouquinhos, aos pouquinhos. Vai carimbando o passaporte para o México. Aí, ó. Pelé impressionante. Fez tabelinha com o goleiro. A bola reboteou no seu corpo. Voltou. E ele foi com bola e tudo. Tostão e Pelé estavam fazendo a festa nessas eliminatórias contra Colômbia e Venezuela. A bola reboteou no seu corpo. 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 Obrigado.